e o rio cem por cento agora agora eu tô fazendo certo mano agora agora eu tô fazendo direitinho ainda falta mais coisa que ainda e eu tô pedindo aqui oi e aí ainda não o jogo de estar pedindo não já foi por Agora eu tô seguindo passo a passo Tranquilo Agora eu tô seguindo passo a passo Tranquilo Vamos lá Aqui Agora sim Agora eu vou pegar o negócio Agora sim Agora eu tô fazendo direito Aquela hora eu tava pegando Eu comi Eu comi Depois peguei as paradas Depois voltei Vou lá comer de novo Aí garotão Agora sim Agora eu tô fazendo o negócio direito Aqui o caminhão Vai para dentro Abra o caminhão A seta aqui Eu tenho que mexer com essa seta aqui Que é melhor Isso É bom Consegui entrar dentro do caminhão Agora vamos ligar o caminhão Liguei Agora vamos mexer aqui no break E agora? Você pode sempre Não abrir o mapa E menu Road Control Guide Station A gente vai ter que ir pra Vou ter que apertar o M aqui A gente vai ter que ir no Aqui ó Abastecer Vai ter como botar uma rota? Tem Uma rotazinha Acho que é mais um por aqui A gente vai seguir a rota aí Vai ter que ir lá Como é que tá? O jogo tá rufando aí Não tá travando Vamos lá sair aqui De boa Oh, calma aí Rapidão, rapidão, rapidão Para aí, para aí Como é que eu ligo aqui O limpador de para-brisa, mano? Ignição Calma aí Ah, tá, tá Luz Tem que ver um botão aqui Ah, acho que é Ah, é aqui No botão aqui É aqui Wiper Wiper Aí, agora sim Agora vamos embora Vamos lá, mano Nossa O jogo tá Meio que pesado, tá ligado? O jogo tá Dando um Rapaziada Pra quem não me conhece Pra quem tá por fora aí Eu comecei Eu tinha um volante G27 E eu jogava Aerotrux Simulator Pô Era muito legal, cara E a galera pensa Que eu comecei no Free Fire, mano Mas não Comecei fazendo live só de oratura Que eu tinha um volante G27 Que eu acabei vendendo infelizmente Eu me arrependo muito de ter vendido Se eu pudesse voltar no tempo Eu voltava lá e falava pra mim mesmo Não vender Eu ia me arrepender Mas É assim mesmo, cara É assim que a vida é assim mesmo Você acaba Você acaba Tendo que se desfazer Das suas paradas Chega um momento Que você vai fazer isso Seja com qualquer item Que você tiver em casa Uma hora você vai ter que vender Sei lá Aí eu vendi Vendi Mas eu Futuramente Eu pretendo Pegar aí de novo O G27 Fala, Fernando Mendes Grande Fernandão Ontem você jogou Malzão, hein O Pangaré Tá travando Dando umas travadas Ah, eu gostei, mano Eu tô gostando do jogo O jogo ainda não tá aí 100% polido O jogo é a versão demo, né Do jogo Mas eu tô jogando aqui No controle de PS5 E eu tô gostando Tá suave aqui O controle Eu tô gostando, mano Tô gostando Bom Vamos aqui agora Abastecer o caminhão Só que diferente Do Ouro Truck Aqui você vai ter que descer Do caminhão Cadê? Eu queria botar Na câmera aqui Ah, sim Tudo no Ah Pronto Tá, e o caminhãozão Para o combustível Tá muito longe Caraca, mano Sério, mano Tá muito longe Bom, acho que agora dá, hein? Dá um break aqui. Aí, garotão. Agora foi. Agora foi, hein? Agora eu consegui, agora tranquilão. Acho que agora eu posso ir. O mapa já tá até marcado ali. Deixa eu ver aqui no mapa aqui. Ah, vou ter que vir pra cá, aqui, no supermercado, eu acho. Vambora. Vambora, mano. Vambora, mano. Agora a gente vai lá para o supermercado. Tá dando umas travadas, mano. Acho que aqui, eu acho que vou pegar uma... Vou pegar carga aqui, eu acho. Calma aí. Talvez eu tenha que chegar meio que de costa. Não, 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 não. Aqui é um... É... Será que eu tenho que parar aqui em algum lugar aqui? Calma aí. Pedindo para eu entrar aqui. Bom, agora está pedindo para eu comprar três aqui. Ah, sim. Vou ter que comprar três comidas. E dois óleos de motor. Show. Beleza. Aí, agora, eu vou ter que colocar o óleo no motor. Então, vamos lá. Vamos colocar o óleo no motor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Show. O motor está com óleo aí, tranquilão. Agora, eu vou ter que ir lá de novo aqui no mercado e comprar mais óleo de motor. Eu vou comprar mais. Ah, é só isso. Eu estou sem espaço, né? Beleza. Já comprei o óleozinho. Agora, eu vou meter o pé. Calma aí. Deixa eu botar aqui no... Saiu aqui do... Bora. Bora. Agora, a gente vai... Espalha o truque... Ainda está marcando o que ainda? Ainda está marcando o que ainda? Você precisa... Tá bom, então. Calma aí. Refiro... Ah, cara. Eu acho que, de repente, eu não fechei ali a parada ali. Vai ter sido isso. Eu não fechei ali o... Eu deixei a tampa aberta ali do... Deve ser isso. Do motor ali. Bora. Acho que sai por aqui. Ah, é pra cá mesmo. Boa. Vai pro caminhão. Eu acho que agora... A gente deve pegar uma carga aí, eu acho. A gente deve pegar uma carga agora. Eu acho que é isso. Ah, é... E aí Ah, é... E aí Ah... E aí E aí E aí Ah, é... E aí Tá travando demais Bom, e o boneco já tá com fome Eita Come faixa Que faixa, mano Nem faixa tem aqui, mano Nem faixa tem aqui, pangaré O quê? Urung is at a very low level You need to eat something Ah, tá dizendo aqui que eu tenho que comer Senão eu vou morrer Ah, tá de sacanagem Então vamos parar aqui, mano Tá dizendo aqui que eu tenho que comer Senão o boneco vai morrer Calma aí Calma aí O boneco vai morrer se ele não comer Caralho Aí, olha lá 100% Comeu Agora sim Agora ele tá de pança cheia Vambora Fala aí, Guilherme Augusto Calma aí, deixa eu tirar esse espelho aqui Tá muito feio esse negócio Tira isso agora Não, não é o F2 Também não é o F5 Eu não sei qual for o botão que eu apertei aqui pra ficar Ah, deve ser que Ah, beleza Bom dia, mano Galera, esse jogo aqui é um novo jogo de caminhão Alaska Truck Simulator Tá de graça lá na Steam Pra quem quiser testar e jogar O jogo não tá completo ainda O jogo não tá ainda 100% Mas como o meu canal no YouTube lá É um foco O forte lá no meu canal Não é Free Fire No meu canal é jogo de caminhão, mano É o que a galera mais assiste no meu canal lá São os vídeos de caminhão Então por isso que eu tô gravando aqui Eu tô jogando Mas eu tô gravando também Pra jogar pro meu canal, tá ligado? O forte lá do meu canal não é Free Fire Lá é jogo de caminhão O que a galera mais assiste lá é esse Que tem muita lá Tem muito vídeo no meu canal De jogo de caminhão Tem muito vídeo mesmo, cara Você pode dar uma olhada lá Nos combos, nas lives lá Que tem lá E nos vídeos O que mais bomba lá no meu canal É jogo de caminhão Não é Free Fire, mano Então por isso que eu estou jogando aqui E eu tô aproveitando E fazendo uma live aqui também Na página, né, mano Tô aproveitando e fazendo essa live aqui Porque eu sei muito bem O pessoal da página gosta mais de Free Fire Mas também eu não vou perder a oportunidade De fazer uma live aí Fazer umas horas de live aí Aqui no... Na página, né, mano Já tô entrando aqui no terreno Meio fora de nível É, eu tenho que explicar Porque tem uma galera aqui Não entende, né, mano Caraca, a viagem aqui é longa, mano Já tá escurecendo aqui no Alasca Ah, o pet O meu pet O pet lá no Free Fire Lá eu nem alimento Aquela bodega lá Eu não costumo alimentar o pet Eu esqueço de alimentar Cara, eu esqueço até de pegar as skins Quanto mais alimentar o bicho lá De tarde eu vou jogar um FF com vocês, tá? De tarde? É, vou puxar mais cedo Vou ficar em casa agora Direto aí Epa Ih, caraca Agora o boneco quer dormir agora O boneco já tá com sono Mas eu gostei do jogo, mano É um jogo que quando sair eu vou comprar Vou fazer bastante vídeo lá pro meu canal E detalhe Eu nem atualizei o Free Fire, mano Eita Eita Mano Já tô quebrando o caminhão Já, mano Calma aí Deixa eu ver se eu consigo acender essas luzes aqui, mano Eu queria acender a luz aqui do painel, cara Aê, garota Isso que eu queria Coisa que o Eurotrux não tem, né, mano? Essa Coisa que o Eurotrux não tem Você Poder mexer no caminhão Poder mexer direitinho No É, nos debutores, né? Do caminhão O Eurotrux não tem isso E não tem como sair do caminhão Isso que eu não entendo O jogo Já tá Anos e anos No mercado E não tem a opção de você De você mexer no 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 painel Bom, cheguei aqui na empresa, eu acho O boneco já tá querendo dormir 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 O boneco já tá querendo dormir